Muitas vezes as pessoas acham que é o momento da competição que é onde a pessoa tem que estar mais bem preparada. E na verdade não é. Não pra mim, pelo menos. É o momento da tua semana da competição. É os seus dias dessa semana, é como você tá com a pista, é como você tá consigo mesmo. E claro, você tá trabalhando tudo isso de uma forma pra que no dia realmente da competição tu possa estar muito bem. Pra mim, a música anda muito lado a lado com o skate. Então a minha vida inteira andando de skate, a música sempre foi algo muito importante que eu escutava e me dava uma certa forma do jeito que eu queria andar de skate. E o ritmo também é algo que você sente, eu acho, no coração, né? Quando você sente o ritmo mesmo batendo, o volume tá ali, lembra muito o skate. Porque pra você andar de skate e se divertir, você não precisa fazer manobras super complexas ou super técnicas. Às vezes é muito mais o que você sente quando você tá em cima. Por aquele momento que você tá na pista, você não tá pensando em nada. Tá andando de skate, você tá conectado naquele momento. O skate tá em constante movimento, você na verdade não tem esse tempo pra saber às vezes mentalmente, tipo, tá certa essa manobra? Eu devo voltar? Devo fazer isso aqui agora? Não, muito tem que ser no instinto. Quando você tá totalmente conectado com a música que você tá escutando, com o que você tá vivendo, esse instinto ele fica muito mais preciso. e geralmente você acaba fazendo mais coisas certas no skate do que erradas. No skate, acaba que é muito importante você conseguir tá com a mobilidade em dia, você conseguir, né, tá ágil com teu corpo, porque eu sou uma pessoa que eu literalmente lido com quedas no chão de concreto todos os dias da minha vida. Então é basicamente todo dia eu tomo porrada. Então eu tenho que tá fazendo tudo que eu puder pra tá tentando deixar o meu corpo da melhor forma possível. Os cuidados que o skatista tem com a saúde é muito diferente às vezes de outro esgotista, porque ele tem que tá se preocupando em tá fazendo bem pra saúde dele também, mas não tá afetando o estilo dele em cima do skate. Então às vezes, poxa, eu quero fortalecer meu ombro, que é importante, meu ombro tá forte. Se eu for pra academia e fazer um exercício convencional, poxa, vou aparecer em cima do skate com um estilão ogro ali que não vai ficar legal. Vai morrer. Venho às vezes assim, eu trago a joelha dele e falo, não, hoje eu vou treinar tal manobra, aí eu fico treinando. Ou você tem que ter, às vezes, uma sessão acontecendo pra tu também se sentir instigado. E essa é da tua zona de conforto mesmo. Tem manobras que a gente vai tentar, que a gente sabe que a gente vai se machucar, que a gente vai sentir dor. O risco disso, às vezes, é muito maior de dar errado do que de dar certo. Mas a gente vai lá e a gente, às vezes, se arrisca pra aquilo porque é, tipo, nossa paixão, entendeu? E tá tendo que fazer isso, tipo, melhor do que no dia passado, porque ninguém muito quer ver coisa passada. Tipo, se eu ficar só repetindo o que eu fiz a minha vida inteira no skate, a galera também vai perder a graça pelo que eu tô fazendo em cima do skate. Não é à toa que nós skatistas falamos que a gente tem um estilo de vida. É porque realmente a gente vive pra isso. E talvez se a gente não tivesse isso nas nossas vidas, a gente ia adoecer. Então, acredito que, pra mim, skate é a minha saúde. Então, vamos lá e 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 vamos lá